Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, caros amigos que acompanham a Rádio Rio de Janeiro está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata da medicina do espírito, medicina do corpo, do bem-estar espiritual, bem-estar social. Eu sou Roberto Lúcio e eu estou aqui ao lado da doutora Ana Rosa. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem e você Roberto? Como é que você está? Super feliz, a gente está fazendo mais uma edição do programa e a gente aqui estava, a gente está acompanhando, para quem não está acompanhando, a gente está estudando um livro, o Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, mas a gente também traz conteúdo de vários espíritos, de vários autores e ainda falou com a Ana Rosa. Hoje vamos trazer um pouquinho mais de André Luiz, Ana Rosa? Vamos trazer um pouquinho de André Luiz junto com Emmanuel, vamos trazer o livro dos espíritos, para a gente poder refletir sobre esse assunto, não é Roberto? O capítulo de hoje se chama Trabalho. Na obra do André Luiz, depois que ele desencarnou, ele já era médico, ele trabalhava bastante, mas depois que ele desencarnou, parece que o trabalho só aumentou, não é Ana Rosa? Ah, só aumentou, só aumentou. Na verdade, assim, ele primeiro teve um período, quem acompanhou o nosso lar, tanto o filme quanto leu o livro do Chico, o nosso lar, acompanhou que o André Luiz teve um período depois do desencarno, onde ele ficou nas regiões mais próximas à terra, regiões que são chamadas de umbral, e depois que ele foi resgatado, que ele conseguiu se se reintegrar, digamos assim, a primeira, um grande conselho que ele recebeu foi, né, pra aceitar, né, a tarefa que oferecessem a ele, pra ele não ficar escolhendo, se eu não me engano, foi a mãe de Lísias que falou isso pra ele, né, quando ofereceram trabalho pra você, aceita esse, não fica escolhendo muito, e aí ele na hora, porque ele pensava que ele ia voltar pra trabalhar como médico, né, agora eu vou trabalhar como médico, e no entanto, ele foi trabalhar com Narcisa, no Ministério da Regeneração, cuidando daqueles que acabavam de desencarnar, então foi uma experiência muito interessante, a experiência de André Luiz, porque às vezes a gente aqui na terra fica preso um papel, né, o meu papel de médico, o meu papel de professor, o meu papel seja qual for, né, e a gente esquece que a gente é muitas coisas, que a gente pode fazer muitas coisas, né, eu só sei fazer isso, eu não sei fazer nada, eu só sei fazer aquilo, e a gente pode trabalhar em muitas coisas diferentes, né, Roberto? Então, assim, pra quem imagina, né, que os espíritos, depois de desencarnar, vão ficar ociosos, somente se ele quiser estacionar, né, porque... Só se ele quiser estacionar. A ociosidade é algo que não faz parte da lei da natureza, né, não é a lei do trabalho, não existe a lei da ociosidade, né, quando o espírito fica ocioso, ele estaciona. Então você falou aí também dos cargos, né, dos papéis. Muitas vezes a gente leva uma encarnação inteira identificado com o nosso cargo, com o nosso título, né, com aquela tarefa. É natural, porque a gente já é educado pra isso, né, quando a criança é pequena, a gente pergunta assim, o que que você vai crescer quando crescer? Como se ela já não fosse nada e o ser alguma coisa seria ter uma profissão. Ela ainda vai se tornar aquilo, né? Então ele só passa a ser a partir da profissão, né, e o ser humano, né, quando ele tá desempregado, né, o que que você tá fazendo, né? Eu tô desempregado. Como se também ele não estivesse fazendo absolutamente mais nada de importante. Agora existe, é claro que o trabalho remunerado, a nossa função, o nosso cargo é extremamente importante, mas o espírito imortal, ele é muito mais do que isso, né? É interessante, né, porque a gente também conhece várias pessoas que mudam, né, as pessoas mudam, elas às vezes passam muito tempo da vida investindo numa, aqui a gente tá falando da questão profissional, né, num papel profissional, e aí às vezes lá na frente vão descobrir que gostam de fazer outras coisas, que se realizam fazendo outras coisas, não que o antigo fosse ruim, mas às vezes a própria pessoa ao longo da vida, ela vai mudando, nós não somos os mesmos ao longo da vida toda, nós vamos mudando. E o contrário também, às vezes uma pessoa que achava que não tinha uma aptidão pra um determinado tipo de a fazer, às vezes uma pessoa que gostava, assim, que realmente trabalhou em casa a vida inteira, uma pessoa que trabalhou às vezes longe da tecnologia, e de repente já se descobre tecnológica, outro descobre que também consegue fazer coisas fora do âmbito das tarefas do lar, que é um trabalho, então muda, muda, né, o trabalho, muda o perfil, isso é muito legal, porque isso também abre pra gente uma possibilidade que nós podemos nos reinventar sempre, né, a gente não precisa ficar estacionado numa única função, numa única tarefa, a gente mudar também é bom, oxigena o cérebro, faz a gente desenvolver outras habilidades. Como é que é esse processo do cérebro de mudança? A pessoa fica 30, 40 anos desenvolvendo o mesmo trabalho, é mais fácil, é mais difícil mudar, tem certas idades? É, tudo que você faz durante muito tempo, durante muito tempo, o cérebro, ele se acostuma com aquela rotina, então se você tem uma rotina muito estabelecida, muito organizada de um jeito, você faz sempre aquela tarefa, já tá no seu hábito, às vezes tem gente que determinadas coisas a pessoa faz de olho fechado, assim, às vezes eu já faço isso de olho fechado, se você vai fazer, aí sempre existe um esforço, agora também depende do porquê que a pessoa tá mudando, se ela tá mudando porque ela quer, é mais fácil, porque ela já tem uma motivação interna, se ela tá mudando porque ela tá sendo obrigada por outras circunstâncias, ela não gostar de mudar, é claro que isso exige um esforço maior e causa mais incômodo, então também tem a motivação interna, os aspectos emocionais que estão relacionados a essa mudança, mas toda vez que você faz uma coisa diferente do que você já fazia antes, o seu cérebro, ele faz novas conexões, isso ajuda a manter o cérebro saudável, o cérebro jovem, então a gente deveria sempre, sempre tá buscando aprender coisas novas, fazer coisas novas, eu vi uma frase essa semana que sabe, assim, me chamou a minha atenção, pensando, né, sobre esse assunto, mas eu até mandei pra alguns amigos, que assim, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Ah, essa é uma, essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né, a Joana Jans, ela fala, né, que toda, toda nova etapa, novo empreendimento exige novas construções mentais, então é isso, né, a gente precisa fazer novas construções mentais, e fazer algo pela primeira vez é sempre desafiador, existe da gente um esforço, é, vencer as dificuldades, as limitações, as nossas rigidez internas, de pensamento, existe, então, seria assim, uma dica, a gente tá sempre buscando, independente do nosso trabalho, da nossa função, a gente tá buscando alguma coisa nova, como é que... É, a gente, assim, sempre, independente da nossa profissão, das nossas atividades do dia-a-dia, independente do trabalho, do dia-a-dia, que a gente não tá falando aqui só de emprego, a gente tá falando das tarefas que a gente realiza na vida, é importante que a gente também abra, é importante que a gente abra outras perspectivas pra gente, você que tá aí me ouvindo, né, tô ouvindo aqui essa, essa nossa conversa, eu e o Roberto, sobre o tema trabalho, é, a gente precisa ver uma coisa diferente, a gente tá acostumado a ter as mesmas conversas, a ouvir as mesmas músicas, então a gente precisa se abrir e conhecer um lugar que a gente nunca conheceu, se permitir a, é, ver um filme, você já viu um filme francês? Você já viu um filme dinamarquês? Você já viu um filme alemão? São outras maneiras, é um filme de cinema diferente, é outra maneira de falar, pode ser que você não goste, mas se você nunca foi, você nem se permitiu ouvir ou pensar diferente, uma música, quem é que tá ouvindo a gente aqui no, eu tenho filhos adolescentes, né, é, então, quem aqui já ouviu K-pop, tá aí me ouvindo aqui na Rádio Rio de Janeiro, é uma música coreana, ah, eu não vou gostar de música coreana, mas deixa só o som, escuta um som, né, aquele som vai fazer com que o seu cérebro tenha que interpretar coisas diferentes, notas diferentes, e é realmente assim, se permitir estar aberto a novas experiências. A gente hoje tem muito essa, esse hábito de concordar, discordar, de, e a gente sabe da, da questão das bolhas, né, então a gente acaba só lendo aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente concorda, com aquilo que a gente tá habituado, e o Kardec dizia muito isso, né, leia aquilo que você discorda, é, conheça aquilo que você não concorda, aquilo que você não compactou, que você não entende, pra você compreender porque existem outras maneiras de pensar, de se comportar, outras visões, outras tarefas. Agora também é diferente daquelas pessoas, né, Rosa, que tem uma dificuldade de, de se manter em alguma coisa, elas são inconstantes, né, que acho que isso também é importante a gente falar, porque é muito, a gente admira muito pessoas que estão sempre fazendo coisas diferentes, trocando tudo, viajando, mas muitas vezes as pessoas por trás disso tem uma inconstância, uma dificuldade também de permanecer, uma dificuldade de encerrar projetos, de concluir ações, de manter relacionamentos, isso também é um problema, né. É, nós estamos falando aqui sobre o equilíbrio, né, aquilo que é saudável, então assim, também, se a pessoa não consegue se fixar em nada, não consegue terminar nada que começa, é um outro tipo de reflexão que ela precisa fazer. Isso também, hoje em dia, não é difícil da gente ver, né, às vezes as pessoas estão conversando uma coisa no meio da conversa, é outra, depois outra, depois outra, e nada é profundo, são vários assuntos superficiais, e se passou o dia, e aí começa o dia seguinte do mesmo jeito, e aí vai se passando a vida sem se aprofundar, sem se dedicar um pouco, sem se vincular, né, a um assunto, acho que é muito legal a gente ter esse tipo de reflexão, porque a gente, a princípio, quando você vai ler, né, o livro dos espíritos, vai falar sobre o trabalho, você às vezes pode restringir, achar que essa palavra tem só esse aspecto da realização, mas por trás da ação que você realiza ao trabalhar, você está desenvolvendo muitas habilidades, aquilo ali tem uma finalidade no desenvolvimento do seu cérebro, tem uma finalidade no controle das emoções, que você tem que ter uma certa disciplina, uma certa organização para realizar as tarefas, um método, né, um modo por onde você começa, como é que você vai, e mesmo aqueles que parecem que são improvisos, né, a gente vê às vezes uma música, um cantor que canta de improviso, um humorista que faz algo de improviso, mesmo aquilo dali teve investimento antes de uma técnica, de um aprendizado para a pessoa até poder chegar e fazer de improviso, então o trabalho, né, o construir, o realizar uma tarefa com constante dedicação, ele traz para o indivíduo um patrimônio, né. Você falou aí do, do trabalhar emocionalmente, trabalhar as emoções, isso é algo que hoje em dia também se fala bastante, né, lidar com as emoções, lidar com as emoções também é um trabalho, também dá trabalho? Olha, é, é um trabalho no sentido que é uma coisa útil que você está fazendo, vamos ver aqui, só a pergunta do livro dos Espíritos, vocês entenderem o que eu estou falando aqui nesse contexto, né, o Beto sempre separa para a gente os textos, ele organiza a nossa pauta aqui, né, é, o Beto fala para, vamos. Eu separei aqui uma pergunta do livro dos Espíritos, a Ana Rosa está achando, está procurando aqui. Estou procurando, pronto, achei. Achou. Pergunta 675, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Então olha que pergunta de Kardec, né, porque a gente tem que admirar Kardec, porque ele foi destrinchando várias coisas, talvez a gente não, não se atentasse. Pergunta 675 do livro dos Espíritos, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não, o Espírito também trabalha como corpo, toda ocupação útil é trabalho, né, então a gente tem lá no livro dos Espíritos, né, o capítulo da lei do trabalho, a gente tem essa questão da realização, como é importante a gente fazer, só que, olha a definição dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho, até porque a remuneração tem de vários tipos, né, a gente às vezes pensa no trabalho como algo vai nos remunerar financeiramente, mas o trabalho, ele também existe um retorno emocional, existe um retorno espiritual do que se faz, a gente voltando aqui para o próprio André Luiz, quando André Luiz chega em nosso lar e está naquela situação difícil, quem rezava por ele eram pacientes, principalmente uma senhora, que ele tinha atendido de graça, então aquele trabalho que ele não ganhou, né, mas que foi muito útil, foi um benefício que ele fez atender pacientes gratuitamente, pessoas necessitadas, rendeu para ele espiritualmente uma amizade, um carinho, de pessoas que se preocupavam rezar por ele, então o benefício do trabalho, ele não é só o retorno financeiro, né, tudo que se faz de útil vai redundar para a gente num outro tipo de benefício, seja ele emocional, espiritual. Uau! A gente às vezes tem muitos preconceitos, né, até inclusive com profissões, a gente vê assim pessoas, às vezes um filho diz para o pai, né, assim, ah, eu quero ser músico, mas você vai trabalhar no quê, né, como se isso não fosse um trabalho, ou tem determinadas atividades que as pessoas nem reconhecem como trabalho, e aí esse prisma, né, esse parâmetro da utilidade que os Espíritos trazem, né, nos fazem repensar, né, na nossa utilidade, naquilo que a gente está produzindo, nos frutos do que a gente está dando nas nossas ações, porque também é importante a gente reconhecer isso, identificar isso, o nosso trabalho está dando bons frutos, né, está produzindo, está realizando, porque até mesmo, por exemplo, no movimento espírita, a gente pode estar lá, trabalhando, está num tão automático, que aquela tarefa pode estar começando sendo uma tarefa tão improdutiva, né, às vezes a gente já está insistindo em alguma coisa que já não está mais sendo aquele, dando aquele produto que a gente esperava. A gente trouxe também o texto do Emmanuel, e o texto do Emmanuel, a gente estava falando assim, que o Emmanuel trouxe um texto, ele muda um pouquinho o tom dos outros capítulos anteriores, né, então assim, ele estava até um pouquinho, acho que ele estava até um pouco mais disciplinador, né, o Emmanuel, disciplinador, aquela imagem que as pessoas têm do Emmanuel, você quer ler o primeiro parágrafo assim pra gente? Primeiro parágrafo, olha que interessante, né, se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então, olha que interessante, se a gente deseja, né, conseguir mentalmente se conectar com os planos superiores, e quem não deseja, eu acho que você que está me ouvindo, deseja se conectar mentalmente com os planos superiores, eu desejo muito, né? Ele já, ele já, ele já traz, é, uma afirmação de propósito, né, como se assim, a gente nasceu realmente pra se conectar com a luz, né, é natural que a gente caminhe para a luz, então, mas isso pode ser voluntário ou involuntário, mas assim, quem está voluntariamente está decidindo buscar alguma coisa melhor, caminhar pro bem, pro mais elevado, pra luz, né, ele continua, né? Então, ele fala que é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia, ou seja, a cada dia a gente precisa, a gente se alimenta todos os dias, né, o alimento ele é importante pra nossa saúde, o trabalho é como se fosse isso, ele é um alimento que a gente precisa todo dia espontaneamente buscar, espontaneamente ter uma cota todo dia, né, e é interessante que ele fala aqui um pouco da história também, né, ele fala assim, no pretérito apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. Então, durante lá no início da história, a gente está falando aqui, né, da história greco-romana, né, o trabalho, ele era visto como uma coisa que aproximava o homem do animal, o trabalho do dia a dia, então o trabalho era feito pelos escravos, ou por aquelas pessoas que eram as menos favorecidas da sociedade, quase escravos também. Com o passar do tempo, né, e aí assim, as pessoas tentavam trabalhar o menos possível, né, o menos possível. Aí a gente vê que Jesus, é muito interessante, né, como Jesus traz uma conotação totalmente diferente do trabalho, como Jesus eleva o olhar da sociedade ocidental, traz pra gente essa questão, assim, do trabalho, que ele fala, assim, né, primeiro ele fala dos talentos, que a pessoa que recebe o talento, ela tem que multiplicar, então você nasceu com uma posição social, você nasceu com alguma facilidade, não basta só usufruir e manter, você tem que usar, multiplicar, então todo mundo tem que trabalhar, seja rico, seja pobre, parábola dos talentos traz isso, e Jesus fala, né, meu pai trabalha até hoje, eu também, e aí o trabalho, né, ele passa a vir ter uma origem também em Deus, olha que legal, né, Deus trabalha. É diferente você viver uma vida e o trabalho faz parte daquilo que te faz sentir útil, do que o trabalho ser algo tão pesado, né, às vezes, assim, as pessoas levam vidas desejando o final de semana, desejando as férias, desejando escapar de trabalhar, desejando folgar, porque o trabalho não tá sendo pra ela algo que tá realizando, que ela se sente realizada, que ela se sente acrescentando, que ela se sente oferecendo uma utilidade, e aí Jesus, inclusive, curava, trabalhava nos dias de sábado, nos dias que não eram pra isso, né, e ele realmente dizia, eu trabalho sem, meu pai trabalha sem cessar, e eu também trabalho. E aí a gente precisa refletir, né, e o nosso programa fala muito sobre a questão da saúde, como é importante a gente tá ligado a uma atividade, uma atividade em que a gente também se sinta bem realizando, que nos proporcione algum grau de crescimento, e como isso mantém a nossa saúde mental, né. É, isso que eu ia perguntar, a gente, eu gosto muito desse assunto do cérebro, quando a gente realiza uma tarefa difícil, desafiadora, e a gente consegue realizar, existe um nível de satisfação, e essa satisfação também é, faz parte da bioquímica cerebral, também influência nisso, né, Ana Rosa? Explica um pouco esse mecanismo, próprio do próprio corpo, de compensação. É, a gente tem um mecanismo chamado mecanismo de recompensa no nosso cérebro, a gente tem um circuito, um grupo de neurônios que trabalha com isso, né, então, isso significa o quê? Tudo que existe no nosso cérebro, no nosso corpo, foi a evolução, né, os milhares de anos de evolução que nos ajudaram a construir. Então, se existe um mecanismo de recompensa, porque ele foi importante pra gente sobreviver até hoje, pra nossa espécie sobreviver. O que que é esse mecanismo de recompensa? Quando a gente faz algo, né, ou conquista algo, ou alcança algo, e a gente recebe, então, aquele resultado prazeroso, esses circuitos são ativados, são liberados algumas substâncias neurotransmissores que nos dão uma sensação de bem-estar e de prazer. Então, assim, quando você, ah, vence uma dificuldade, né, a gente vê, assim, às vezes, um atleta, né, ele vai correr uma maratona, é uma, digamos assim, uma tarefa exaustiva, desgastante, até dolorosa, mas quando a pessoa tá vencendo aquelas barreiras, os atletas dizem, ah, eu nem tava sentindo, ah, tinha dor, mas a dor não importava. Como é que consegue isso? Porque o cérebro libera essas substâncias, algumas substâncias, algumas endorfinas, que são substâncias analgésicas, que dão bem-estar, libera dopamina, que dá prazer, da felicidade, e aí o indivíduo, ele sente bem-estar, apesar da tarefa ser fisicamente muito pesada, às vezes até dolorosa pelo esforço que ela demanda do corpo. Então, é interessante a gente saber que o prazer da realização nos estimula, ele vai nos mantendo sempre à frente. Agora, tudo também tem que ter o cuidado, né, porque esse mesmo mecanismo de prazer por atingir um objetivo, por vencer, e esse obstáculo pode ser desde assim, ah, aprender uma coisa que achou que não ia conseguir, conseguir falar em público quando tinha muita vergonha, aprender a andar de bicicleta, uma criança, fazer um gol, né, jogando com os amigos, é, também muitas vezes é usado nos, nos meios de, nas mídias sociais, né, quando você recebe, alguém curte uma mensagem que você coloca, também é usado muitas vezes no jogo, né, então o videogame, o ganhar, 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 aquele prazer, e aí às vezes esse, esse mecanismo de recompensa, esse circuito de prazer, ele fica muito ativado, e o indivíduo quer cada vez mais sentir aquilo, seria quase um vício, né, então a gente tem que ter cuidado, tem gente também viciada em trabalho, tem gente que também é viciada em exercício, então é, tudo na vida é com equilíbrio, com moderação, ter horário pra fazer as atividades, ter horário pra repousar, ter horário pra refletir, e no outro dia poder recomeçar refeito, o corpo precisa também de repouso, e aí a gente vai desenvolvendo esse equilíbrio que é importante pra saúde do corpo. É, a gente tem mais um minutinho aqui antes do intervalo, você falou, né, dos pessoas viciadas em trabalho, existe também muitas pessoas que usam o trabalho como uma válvula de, como uma espécie de fuga, né, uma fuga da realidade, então elas trabalham pra fugir da família, trabalham pra fugir de algumas coisas também, isso não é saudável, né? Não, assim, tudo que é fuga não é saudável, a gente precisa também, assim, nem sempre isso é consciente, né? A gente também vive numa sociedade que estimula muito que o indivíduo, ele trabalhe, 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 e a gente tem também as pessoas que fazem isso por uma necessidade, por uma fragilidade social, hoje a gente vê que as pessoas trabalham às vezes com entregas de alimentos, esses aplicativos, as pessoas trabalham 12 horas por dia, 14 horas por dia, de segunda a segunda. É, essas pessoas que trabalham com entrega de alimentos, existe até assim uma, a gente, é importante estar consciente disso, né? Às vezes a gente quer aquela pizza entregue em cinco minutos, mas a gente não pensa nos riscos de vida que aquele motoboy está assumindo, e muitas vezes as empresas que contratam, elas só querem saber da entrega, agora o motorista é que se vire, como é que ele vai, então as infrações que ele vai cometer, o risco que ele vai colocar a própria vida e a vida das outras pessoas, a gente não leva em consideração, então existe, exige da gente muita responsabilidade com isso tudo, né? Então assim, o trabalho, a atividade, para que ela seja saudável para o homem, essa pessoa que para sobreviver, trabalha 14 horas por dia, de segunda a segunda, ela provavelmente não tem um lazer, ela provavelmente tem pouco tempo para estar com a família, ela tem pouco tempo para poder se dedicar às buscas espirituais dela, né? Isso aqui é claro que isso não é uma regra, mas se a pessoa vive naquele estresse da sobrevivência, então é preciso também que a gente, enquanto sociedade, entenda que o trabalho, para que ele enobreça o homem, que é o jargão, né? O ditado, o trabalho enobrece o homem, ele precisa ser feito com condições morais, com condições físicas, ele precisa ser feita com respeito àquele que está realizando a tarefa, né? Então agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta aqui com Medicina e Espiritualidade. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade e você que nos acompanha na Rádio Rio de Janeiro já pode ter percebido que existe uma série de outros programas, a Rádio Rio de Janeiro ela está na internet, nas diversas mídias sociais, a Rádio Rio de Janeiro também realiza alguns eventos presenciais, é importante que você acompanhe e a Rádio Rio de Janeiro também tem aquelas reportagens ao vivo, a equipe da Rádio Rio de Janeiro visita os congressos, visita a cidade e tudo isso exige uma manutenção desses custos. Então a gente convida você que faça parte do Clube da Fraternidade, que se torne um colaborador da Rádio Rio de Janeiro, que possa fazer essa contribuição, existem os valores que você pode estar escolhendo contribuir por mês, você também pode fazer outros tipos de doação, mas é importante você divulgar também o Clube da Fraternidade para que a rádio possa se manter no ar. A gente também tem vários relatos de pessoas de várias cidades, vários estados e até outros países que ouviram a Rádio Rio de Janeiro, pessoas que estavam assim pensando em suicídio, mas ouviram um programa e tiveram uma lento, tiveram uma luz, tiveram um consolo. Então é uma rádio que realmente se propõe a fazer diferença na sociedade, cumprir com a missão do Consolador Prometido e realizar o sonho de grandes pessoas que trabalharam na rádio, nosso querido Gerson. A gente também sempre agradece ao Vitorino, uma série de pessoas incansáveis. Olha, mandar um abraço também para o Sander, que sempre recebe às vezes nosso programa de última hora, edita tudo rapidinho com a equipe toda. Então, uma série de profissionais muito dedicados e você também pode fazer parte desse grupo, desse time, contribuindo para a Rádio Rio de Janeiro. Hoje nós estamos dando sequência ao estudo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, para quem não participou dos primeiros programas na introdução do livro. O Emmanuel diz que esse livro se trata de uma cartilha, uma série de orientações que o Espírito recebe antes de reencarnar, cujos temas ele vai fazer muito bom, boa utilização durante sua vida. E o nosso tema de hoje é trabalho. Então, antes de reencarnar, nós já somos orientados sobre a importância do trabalho. A Ana Rosa está separando mais alguns trechos aqui da mensagem para a gente, né, Ana Rosa? É, porque assim, o Emmanuel, ele falou assim, sobre o trabalho-ação que transforma o ambiente e o trabalho-serviço que transforma o homem. Então, ele fala assim, que muitas vezes as pessoas vão encarar o trabalho somente do ponto de vista da questão remunerada, mas aí ele fala que isso ainda é uma questão ainda de troca, né, que isso é justo, isso é correto, é óbvio que isso mantém, é, desenvolve a sociedade, desenvolve o homem, mas ele fala que a gente não deve só realizar coisas somente quando a gente for remunerado para isso, que a gente também precisa buscar em algum momento servir, dar da gente sem essa remuneração material, porque como a gente já conversou aqui, o retorno vem de outras formas, né? Então, ele fala do trabalho-serviço que transforma o homem. Então, ele fala assim, que as tarefas remuneradas trazem o agradecimento de quem lhes recebe a ajuda, mas estão ainda no mundo nas linhas das trocas vulgar. Eu te dou uma coisa, você me retribui outra e aí vamos, né? Ele fala que a prestação de um concurso espontâneo, uma ajuda, sem qualquer busca de recompensa, ajuda, ajuda a destobrar, né, a bondade divina. Ou seja, se a gente também só realizar as coisas na base da troca, faço isso para você porque você fez para mim. Ah, não, só faço pelo quem é meu amigo, só faço por quem eu conheço, nós vamos estar nos privando de sermos instrumentos da bondade divina na sociedade. Então, é importante porque as pessoas falam assim, não, mas não está correto, não está justo, você está vivendo uma vida correta, você está trabalhando, está recebendo sua remuneração. Mas a gente pode fazer um pouco mais, a gente pode fazer muito mais, né? A gente não precisa chegar no plano espiritual apenas assim como aquele que trabalhou, recebeu o seu trabalho, descansou, e a gente pode chegar como aquele que, como é que você falou aí, como é que você leu? Desdobrou a bondade divina. Isso é um diferencial muito grande, você poder desencarnar e perceber no seu, nas suas análises. Seu currículo, olha, sem falar, tá no currículo. Eu desdobrei a bondade divina. Vamos lá, Ana Rosa, o que que seria? Vamos tentar entender para o nosso ouvinte que ele pode, todo mundo pode desdobrar a bondade divina? Todo mundo pode desdobrar a bondade divina. E o Manuel fala que é o que? O desejo de ajudar sem precisar receber uma recompensa para isso, né? Fazer o bem, fazer algo a mais, sem um pagamento material, sem um pagamento remunerado, é o trabalho voluntário, é o serviço voluntário, mas é também a boa vontade, né, Roberto? A boa vontade no dia a dia de fazer um pouquinho mais do que a sua obrigação. Às vezes a pessoa está na sua tarefa mesmo, no seu trabalho, e ela pode fazer algo mais. Ah, isso não é meu, não é minha obrigação, não é minha tarefa. Mas ela pode fazer um pouquinho, ajudar alguém, e a gente, assim, vai em casa, a boa vontade de uns com os outros, de um ajudar os outros, né? A gente vive um trauma, né, ainda da época da escravidão, da rigidez e da exploração do trabalho. Então, as pessoas se condicionaram e elas têm, assim, uma, até um certo medo de estarem sendo exploradas. Então, tem aquela carga horária, elas não fazem um minuto a mais, elas não fazem uma tarefa do que não está no papel delas, mas a gente pode realizar, a gente deve realizar, a gente pode fazer muito mais, né? Até mesmo no nosso trabalho remunerado, no nosso dia a dia, a gente pode estar auxiliando bastante. O desdobramento da bondade divina, inclusive no nosso trabalho remunerado. Quem tem essa oportunidade, eu acho que é uma coisa muito bonita, né? A gente vê, assim, no livro Voltei, do irmão Jacó, se você ainda não leu, recomendo que leia o livro Voltei, do irmão Jacó, da Fébia, Psicografia do Chico, ele, o irmão Jacó, pra quem não sabe, foi o Frederico Figner, que foi o presidente da FEB. E quando ele chega lá no plano espiritual, ele vê algumas pessoas que tinham muita luz. Uma das pessoas que ele vê com muita luz, uma pessoa que tinha sido uma professora, que tá lá iluminada. Mas por quê? Porque naquele trabalho dela do dia a dia, além da preocupação de ensinar, ela também se dedicava àquelas crianças, ela se dedicava com amor e carinho àquelas crianças. Então, aquilo gera pra ela uma evolução espiritual, é um patrimônio espiritual que ela carregou com ela depois que ela desencarnou. Então, o André Luiz também cita em alguns livros dele que os médicos são acompanhados, mesmo que os médicos não tenham religião, tem um mentor, tem um espírito ajudando o médico a cuidar da saúde do outro. Então, isso em qualquer momento, qualquer trabalho que a gente esteja, seja ele remunerado ou não. Ah, eu tô no centro como voluntário, atendendo na recepção. Poxa, com paciência, com carinho, com amor pra receber aquelas pessoas que estão chegando ali em busca, né, de um auxílio, em busca de um alívio. Com certeza a gente vai tá fazendo conexões. Como, acho que todo mundo tem, né? Conexões com bem. Conexões com bem. Todo mundo tem aquela professora, aquele mestre, aquela pessoa que a gente lembra, mas todo mundo no convívio, no seu trabalho diário, tem aquele amigo de trabalho que você diz assim, ah, essa pessoa fez a diferença, essa pessoa me ajudava, me apoiava, me incentivava, me ensinava, essa pessoa pedia ajuda e dava prazer de ajudar aquela pessoa porque você reconhecia, né, a postura dela. Então, realmente a gente pode fazer muita diferença e se desdobrar da bondade divina, ela pode ser o tempo todo, né? Isso, a gente, eu me lembrei aqui também de mais uma coisa, né, me lembrei do Chico, que quando o Chico tava muito cansado, é uma história, né, dos casos do Chico, Chico sempre trabalhou, né, cuidou da família e ainda tinha a prática mediúnica, então ele trabalhava durante o dia, dava conta das questões da família, depois ia pro centro, chegava de madrugada, a gente acordava de novo e aí teve uma época que o Chico tava muito cansado, muito cansado. Aí o Emmanuel, então, convida ele pra fazer mais um trabalho. Vou pensar aqui, né, eu acho que todo mundo que ouviu essa história pode ter que se ver, embora a gente faça um terço, um décimo talvez do que o Chico faça, né, quem é que tá nos ouvindo aqui que não tá se sentindo cansado, talvez muito cansado, né, então essa história é pra você que tá aí se sentindo cansado, né? E aí o Emmanuel falava que o Chico precisava angariar mais simpatias espirituais, angariar mais amigos mesmo, então ele saiu ainda pra fazer mais um trabalho de visita aos lares, de distribuição, trabalho voluntário, de distribuição... De pão. De pão. Imagina, né, você distribuir pão, distribuir pão, não existe nada mais bonito, né, do que você oferecer um pão pra uma pessoa, assim, simbolicamente, né, é aquela imagem do Chico Xavier mesmo, ele entregando um pão e aquela pessoa recebendo a gratidão, então o Haroldo Duda conta isso lindamente, né, que a gratidão que saía do peito das pessoas era uma luz que energizava o Chico e a gente fica pensando, né, as oportunidades de angariar, a simpatia, nas 24 horas do dia são enormes, né, por onde a gente passa, a gente pode ser aquele que entrou e deu um bom dia caloroso ou a gente pode ser aquela pessoa que não passou nada ou o contrário, né, que angaria a antipatia, né, isso, infelizmente, a gente também tem essa possibilidade de angariar a antipatia, de estar tratando mal as pessoas, de poderia ajudar e não ajudou, né, a gente teve a oportunidade de fazer um pouco mais e não fez, então é muito bonito pensar que o Chico, ele foi, é, é, como se fosse um tratamento de saúde dele, né, angariar a simpatia. Hoje, a ciência tem alguns artigos que mostram o seguinte, é o altruísmo reduz a dor, esse é o nome de um artigo, é, o perdão é uma questão de saúde pública, é outro artigo, mostrando o seguinte, né, que tudo aquilo que você realiza em favor do próximo, a gratidão, né, o altruísmo que é o serviço voluntário, a dedicação voluntária, eles têm um efeito salutar sobre a saúde do corpo físico, tanto por conta da mudança dos estados mentais, né, você muda a sua perspectiva de vida, você entra em outro ritmo, mas também, e isso a ciência ainda não tem essa comprovação, né, publicada, assim, digamos assim, não em todas as revistas científicas, porque você também recebe uma energia, um fluido, como o Beto aqui acabou de contar, né, essa gratidão que saía, era uma energia de bem-estar, que chegava e restaurava a saúde, a energia do corpo físico do Chico. Então, todo o trabalho que a gente faz voltado para o bem, ele também trabalha em favor da nossa saúde. Então, eu costumo muito aqui conversar com meus pacientes no consultório, mesmo os adolescentes, para que eles procurem uma tarefa voluntária, que eles se engajem em algum trabalho voluntário, que eles gostem, porque quando a gente faz algo voluntariamente, se dedica a uma causa, a gente melhora a nossa saúde mental e melhora a nossa saúde física, isso que a ciência comprova. Então, a gente está ocioso, está parado, já não é bom, mas quando a gente está trabalhando por uma causa, né, está envolvido e desenvolve alguma tarefa que vai produzir para o bem, isso também faz uma diferença, né. Que mais, Ana Rosa, a gente já está chegando aqui no finalzinho do programa e a gente tem, assim, as últimas falas, né, do texto são muito bonitas, né, do Emmanuel, que ele vai encerrando esse capítulo. É, ele fala que nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Olha, a gente não precisa dizer para a Bezerra de Menezes, Bezerra, você vai ter que trabalhar, né, a gente não precisa dizer para a Joana, Joana, vamos trabalhar, né, esses espíritos, mas não precisa, acho que não precisa nem ir tão alto, né, a gente já conhece pessoas que a gente vê, né, acho que todo mundo que frequenta uma casa espírita, que frequenta uma atividade religiosa, deve conhecer um trabalhador que você olha assim, poxa, eu admiro essa pessoa, acorda cedo, ele está lá no final de semana, ele está lá no feriado, ele está lá trabalhando, sem precisar, né, já começou a desenvolver isso. Então, na Terra mesmo, a gente já conhece pessoas assim, a gente já identifica, né. E aí ele fala, assim, né, que a criatura que já é consciente da verdade, entende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, ou seja, fazer o bem, agir no bem, ser produtivo no bem, é fazer parte do que Deus espera da gente, já está nas leis de Deus, né, e ela se rende por livre vontade, ou seja, não precisa nenhum grande convencimento, não precisa nenhum grande argumento para mostrar esses espíritos que já evoluíram um pouquinho, que eles precisam se engajar no bem, se engajar na ação. Isso é muito legal que a gente começar a pensar nas nossas tarefas do dia a dia. Aquilo que a gente vê, que a gente pode realizar e que está ao nosso alcance, a gente não precisa esperar ninguém mandar, né, a gente não precisa, é, nenhuma ordem, basta a gente ir lá e realizar. Ah, mas vou fazer de graça? Vou fazer para os outros? Vou? Faço bem, né, quem vai estar angariando saúde, quem vai estar angariando simpatias espirituais, quem vai estar mudando a vibração, porque a gente muda a vibração da nossa aura, é você, somos nós, é quem realiza. O outro está se beneficiando, se ele souber aproveitar o benefício, que ótimo, mas se ele não souber, nós com certeza estamos no caminho de nos desdobrarmos, né, desdobrarmos a bondade divina, como fala errado. É, os espíritos falam, não vou lembrar agora quem é, acho que é a Joana Jorge, que fala, né, para a gente não ser fiscal do próximo e fazer o nosso trabalho, né, a nossa parte, né. Então, é um diferencial na nossa vida, poder olhar para trás e ver assim, poxa, quais foram os frutos que eu deixei, quais são os frutos que eu estou deixando e quais são os frutos que eu quero deixar. Então, vamos pensar, né, quem está nos ouvindo, né, você que está aí nos ouvindo, quais são os frutos que você está dando, quais são os frutos que você quer deixar. Nós estamos em 2020, né, de repente esse programa você pode estar ouvindo já até em 2021, 2022, porque ele está na internet, né, mas vamos pensar assim, até o final do ano, o que que você quer olhar para o que você realizou, o que que você quer deixar, quais são os frutos. Vamos trabalhar mais, né, Ana Rosa, vamos trabalhar o quanto a gente puder, né. Trabalhar o quanto a gente puder, Roberto. Então, a gente vai agora caminhar para a meditação, para a nossa visualização e esse é um momento assim, muito caro, muito querido nosso, você que está nos ouvindo. A gente ainda vai dar prosseguimento aos projetos da Ana Rosa de meditação, já tem um tempinho que ela não faz uma atividade ao vivo, né, numa casa espírita. A gente está recebendo esses pedidos, em breve a Ana Rosa está de volta aí realizando esse trabalho, mas a gente pode aproveitar aqui quem é ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, tem toda semana mais oportunidade de ouvir. Então, a gente pede para você se manter aqui e semana que vem estamos de volta aqui com o programa. Meditação E assim, queridos ouvintes, estamos aqui para essa segunda parte do programa. O Roberto falou aqui sobre esse trabalho de meditação, né. É muito importante, é importante que a gente pare, que a gente pare para realizar esse trabalho na meditação, que a gente pare para se conhecer, né. É um momento de mergulhar e também de ativar outras áreas cerebrais, que são áreas importantes que vão ativando a nossa concentração, vão ativando a nossa capacidade de manter a tranquilidade, de manter o pensamento claro, frente à agitação, ou corre-corre do nosso dia-a-dia. A meditação também, esse é um aspecto físico, ela tem também uma questão espiritual, né. Para que a gente possa refletir as ideias superiores, é preciso que haja um silêncio interno, para que a gente possa ouvir, se conectar às boas inspirações. Quando a gente está muito agitado, muito confuso no dia-a-dia, é difícil a gente perceber uma inspiração. Às vezes tem até o mentor que está ali do nosso lado, tem um espírito amigo querendo nos ajudar, mas a gente está tão aflito, tão confuso que a gente não consegue se sintonizar. Então, o hábito de meditar, o hábito de orar, o hábito de refletir, de fazer uma reflexão sobre uma página, de ouvir uma música tranquila, de parar alguns minutos todo dia, vai nos ajudando a criar mecanismos para que possamos, nos momentos difíceis, termos serenidade e também para nos momentos de maior necessidade, conseguimos nos conectar aos planos superiores. Então, a meditação, o relaxamento, a concentração, a auto-percepção, eles só nos trazem benefícios. Então, o que a gente vem fazendo aqui no programa? Sempre mostrando diferentes formas em que você que está aí nos ouvindo pode cultivar esse estado mental. às vezes as pessoas acham que é preciso ir para um retiro, ter um guru, fazer um curso. Se você tem essa oportunidade de fazer um curso com alguém que é especialista em meditação, com alguém que tem uma formação, isso é ótimo. Mas nem todos temos essa oportunidade, mas todos temos a habilidade, a capacidade de desenvolver essa aptidão. Então, nós estamos aqui trabalhando com isso como rezando juntos, refletindo sobre uma página. Eu ainda não trouxe nenhuma música, mas também tem uma razão, porque eu não sou boa de cantar. O Roberto, a gente pode trazer aqui uma música qualquer dia desse para esse segundo momento, mas é uma visualização. Então, tudo isso são maneiras que a gente tem da gente refletir. A gente fez recentemente uma meditação com as frases de Jesus. Então, vamos pensando sobre isso. Não deixe também de realizar isso. Também é um trabalho em prol da sua saúde, da sua saúde mental. E hoje o nosso tema foi trabalho. Então, nós vamos hoje fazer um exercício de gratidão e de bênçãos. Como é que é isso, Ana Rosa? Às vezes, a gente não percebe o quanto a gente precisa ser grato às coisas que a gente tem no nosso dia a dia e com as quais a gente convive. E, às vezes, a gente também não se dá conta que é preciso abençoar. Abençoar as pessoas com quem a gente convive, os ambientes onde a gente está. Abençoar as tarefas que a gente realiza. Esse abençoar é o quê? É desejar o bem. É desejar compartilhar as bênçãos que a gente recebe de Deus. É se conectar com o divino e irradiar aquela energia de bem-estar e de paz. Então, hoje nós vamos fazer diferente. A gente vai fazer, então, uma visualização. Ou, se você quiser chamar isso de uma prece, pode chamar de uma prece. Em prol das nossas tarefas. Sejam essas tarefas quais forem. Você pode escolher aí se é o seu trabalho profissional, se é o trabalho não remunerado, que é tudo de útil que você faz. E, nesse momento, nós vamos visualizar, juntos, uma tela branca na nossa frente. Igual uma tela de projeção. Uma tela branca na nossa frente. E, ali, nós vamos nos visualizar realizando aquela tarefa útil, seja ela remunerada ou não, profissional ou não, mas a tarefa que nos cabe no nosso dia a dia, que a providência divina nos mandou, que é importante para a nossa evolução espiritual. E nós vamos nos visualizar realizando felizes, sorridentes, bem-humorados, essa tarefa. Se nós somos capazes de imaginar, nós somos capazes de realizar. Então, vamos imaginar. Imaginar que nós estamos felizes ali realizando, que tudo acontece facilmente. Nós somos ajudados quando precisamos. Aquela mensagem que precisava chegar, chega. Aquele telefonema que precisava liberar algo, libera. Aquelas pessoas que precisavam nos ajudar, chegam felizes e bem-humorados para nos ajudar. E nós vamos visualizando o bem-estar de estarmos realizando algo útil, produtivo e o bem-estar que sugere ao nosso redor. Se você é um professor, visualize seus alunos felizes, seus alunos tranquilos, seus alunos amorosos com você e você com ele. Se você tem tarefas no lar, imagine você cuidando de uma criança, ou realizando uma urmação, uma organização, indo ao mercado, cuidando dessa tarefa, sorridente e feliz. Não importa. Imagine, escolha uma tarefa do seu dia a dia e se visualize feliz na realização. E agora nós vamos pedir a Deus e vamos enviar nosso pensamento de gratidão. Obrigado por essa tarefa que me cabe, onde eu posso me desdobrar, onde eu posso angariar a simpatia, onde eu posso renovar minhas energias mentais, onde eu estou desenvolvendo o meu espírito. Vamos abençoar esse lugar de trabalho que você visualizou aí na tela, que ele seja nesse momento cheio, esteja irradiado, esteja sendo envolvido em vibrações de harmonia, em vibrações de alegria, de boa vontade, de bem-estar. Os objetos que você usa para realizar suas tarefas, vamos agradecer porque eles existem. Envolva esses objetos em ondas de harmonia, vamos agradecer por tudo que envolve você conseguir realizar essa tarefa. Vamos inspirar profundamente, expirar. Abençoa a condução que te leva, o motorista, o condutor, até mesmo o relógio onde você vê a hora, o celular que te desperta de manhã. Vamos agradecer por todos esses instrumentos que trabalham para que a gente possa conseguir realizar a nossa tarefa. E vamos assim ser profundamente gratos a Deus pelas oportunidades que temos de realizar, de sermos úteis. Se você está acamado, se você não pode levantar, se você não pode falar, você pode pensar, você que está nos ouvindo, então também emita um sentimento de gratidão porque você pode, através do pensamento, abençoar. Você pode ser útil, você pode realizar com o seu pensamento. E assim todos nós temos a oportunidade de sermos úteis, de fazermos parte dessa cadeia divina de desdobramento do bem através uns dos outros. Vamos inspirar, respirar e vamos abrir os nossos olhos com um sorriso. Então experimente todos os dias chegar no seu trabalho de manhã e fazer uma visualização abençoando a sua rotina, abençoando os que trabalham com você, visualizando tudo correndo bem e todos sendo felizes. E ao final do dia, abençoe também, agradecendo e planeje, imagine o dia seguinte melhor ainda. Vamos ver se as vibrações não vão mudando e depois você dá um retorno aqui para a gente na rádio dizendo como é que as coisas estão indo. Um grande beijo, um grande abraço. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio.